A mina é que o patrão paga para o trabalhador e, além do mais, o trabalhador ainda lava um xisto. Lava arroz, lava e saco. Lava e tira as esmeraldas para vender. Não, grande não. Assim, bonitona não. Ah, é a sorte que não chegou para mim, mas espero que um dia isso aconteça. Foi em 1999 quando eu produzi muito, entendeu? Muita pedra boa produzi, entendeu? Nas pedras extra, entendeu? Muita pedra boa, em 1999, entendeu? Daí, então, em diante, eu vim e trabalhei. Produzi muito, mas não boa para o INSS, entendeu? Pedra extra, entendeu? Dois, três, cinco mil dólares do que lado, entendeu? Extra, entendeu? Quando eu cheguei aqui e produzi no outro dia, eu tive uma cadeia, entendeu? De trabalho, entendeu? Um certo, um sofrimento, entendeu? Para chegar lá, onde eu cheguei, entendeu? Eu não cheguei aqui igual que estou hoje, não. Eu fiz um caminho, entendeu? De trabalho no garim, já tenho mais de 20 anos de trabalho no garim. Já acostumei com o garim. É pesado, mas a pessoa vai acostumar. É igual você trabalhar em outro serviço leve, aqui é pesado, mas é o garim, você é o garim, o garim. Eu tenho medo dos castigos de Deus, mas de baixo do chão, não precisa quem te chamar por Deus, saber a hora de entrar, a hora de sair. Eu tenho filha, mas moro em Minas Gerais, pelo horizonte. Quero que ela tenha um futuro melhor. Eu não tive mesmo, aí tem que ser garibuleiro. Porque a maioria é de garim, porque não tem condições de estar numa capital, numa capital para estar trabalhando. É garim, você sabe, garim é garim de porra. Então, eu vou te dizer, garim, e que eu vou te dizer. Eu vou te dizer que eu vou te dizer, garim, eu vou te dizer, garim, o garim, o garim. Obrigado.